Olha quem chegou aqui é o Gui Nauranta, Gui Nauranta Ilha, Ave Maria Ô Tiringa, outra coisa não, mas Gaia tem aqui viu, Gaia tem aqui viu Você pode dizer que está preparado, você está preparado viu Eu vou lhe dar a senha, aí se ele for também ele não precisa dar a senha, agora se ele for aí ele não tem que pagar nada Vamos começar agora, vamos lá, e tira as pernas, valendo, valendo, o senhor Pega mais vinte ali para jogar em cima dele Olha Bora deu a peca, ai filho da peca, bora meu amor Bota'll vacar um pedaço aí que não fica cura ainda Bota, agora Tiringa aqui vai agora Vem Tiringa, vai não Não, tem um pegado aqui no colo de meus pinhaços que ele está pensando que eu estou, olha aqui, tem que eu me levanto, vai vir um pegado aqui, tem um pegado aqui que ele fez aqui e segurou, e eu estou aqui, olha, e agora eu quero que ele arranque um pedaço aí, arranque a miserável, cadê o bicho? Olha aqui, olha, pegou mesmo, pegou, 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 e fez assim, olha, pegou mesmo, não, puxa aqui, vou levar o tacuete, o prazer com certeza me acompanhar, e esse momento, cu de gambá, cu de gambá, a puta que pariu, vocês, tudo de real, rapaz, é mal, é mal, é mal, é mal, tudo de gambá, rapaz, jamais chamou de cu de gambá, rapaz, aí lá, Agora, quem, quem, rapaz, atalaya, aí deixa pilar atrás, olha uma cidade assim aqui pertinho, sabe, a cidade no meio do caminho se chama pilar, e pra aí, quando a gente passar em atalaya, você vai passar em atalaya, vai deixar pilar atrás Tchau, tchau